Para quem ainda não nunca se deparou com este slide que eu costumo usar sempre, basicamente o que eu quero dizer é que a informação desaparece rapidamente da web. Ou seja, nós nunca publicámos tanta informação, nunca ela esteve tão acessível a nível mundial e nunca desapareceu tão depressa. Portanto, 80% das páginas da web desaparecem ou são alteradas por um conteúdo diferente no prazo de apenas um ano. Portanto, é neste contexto que surgiram os arquivos da web. Ou seja, tal como em determinada altura se descobriu que os livros impressos ou os jornais impressos não durariam para sempre, pelo menos na livraria, e foram criados bibliotecas ou arquivos para garantir que esta informação ficasse acessível para acesso futuro. Dá que ter aquele som disto. Na era digital foi também, sentiu-se também esta necessidade de criar os arquivos para a web. Ou seja, para preservar a informação que está disponível online. O arquivo.pt é um destes serviços. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer altura, pode aceder aos serviços do arquivo.pt. É só em arquivo.pt. Podem pesquisar textos do passado. Portanto, podem, por exemplo, se quiserem encontrar páginas do passado que refiram determinados termos, como, por exemplo, neste caso, rádio e televisão portuguesa, conseguem ter aqui uma espécie de Google para o passado. Ou seja, conseguem ver páginas do passado que continham esta expressão, estas palavras. Ou então, se souberem o endereço que vocês querem pesquisar, o endereço da página que vocês querem pesquisar, podem aceder ao histórico de todas as versões preservadas a partir deste endereço. Portanto, aqui neste exemplo, eu pus aqui rtp.pt e cada um destes links mostra, por exemplo, aqui como é que era a página da RTP 27 de janeiro de 1998, este 16 de janeiro de 2000. Portanto, vocês clicando em qualquer um destes links, conseguem ver como é que a página era naquela altura. Portanto, permite assim viajar no tempo. Ou seja, se quisesse ver, por exemplo, como é que era a página da RTP em 1998, conseguimos ver aqui. Hoje lembrem-me. Será que esta foi a girafa que eu no outro dia? No jardim zoológico. Portanto, estes links são clicáveis, portanto, vocês podem navegar, podem carregar nestes links e ver como é que era o site nesta altura. E também podem usar esta barra aqui deste lado e podem ir escavando, por assim dizer, o histórico da página da RTP neste caso. Já agora, já vou só fazer aqui rapidamente uma visita às funções que nós disponibilizamos. Portanto, temos aqui uma função, estas são as funções de partilha, Facebook, Twitter, e-mail, portanto, normal. Este é para aceder à versão mobile. Esta permite imprimir a página, mas atenção que é imprimir a página toda no seu formato original. Ou seja, hoje em dia, se nós estivermos a navegar na internet, vemos uma determinada página, carregamos imprimir, mas muitas vezes o que aparece ou o que é impresso é uma versão para impressão da página. Ou seja, é a página muitas vezes desformatada, sem as imagens, é uma versão mais simples. Vocês, se estiverem a navegar no arquivo.pt e carregarem neste botão, gera um PDF com a versão web da página que vocês estão a ver, ok? Portanto, uma versão o mais próxima possível da que vocês estão a ver aqui. Se carregarem neste link, tem uma série de detalhes técnicos acerca da página que vocês estão a ver, qual é que era o endereço original, qual é que era o título, portanto, uma série de informação que pode ser útil. E esta função aqui permite, por exemplo, vamos imaginar que esta página aqui tinha falta de uma imagem, vamos supor que era aqui a imagem do Hermano José, esta que até está bastante bonita, mas vamos supor que faltava aqui uma imagem. Ou se eu carregarem neste botão, o arquivo.pt automaticamente vai tentar encontrar a imagem em falta noutros arquivos do web. Ou seja, vamos imaginar que outro arquivo do web, como o Internet Archive, tinha a imagem em falta, automaticamente conseguimos ir buscar esta imagem e tentar completar a página. Portanto, se virem uma página que está muito incompleta, vocês podem sempre tentar reconstruí-la, simplesmente carregando neste botão. Ok, já que estamos a falar de preservação digital, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de património que está preservado no arquivo .pt. Portanto, este é o exemplo que eu costumo dar sempre, que é a primeira página da web portuguesa. Portanto, esta página foi criada nos anos 90. A única maneira de preservar o artefacto original, que foi a primeira página da web portuguesa, é preservar o código que estava por trás da página. Ou seja, o artefacto histórico, neste caso o património, já nasceu digital, já não é uma representação de algo que era físico e passou por uma representação digital. O artefacto original é digital e tem que ser preservado no seu formato digital para garantir a sua originalidade e a sua fidelidade máxima em relação ao conteúdo original. Passa a redundância. Pronto, e olhando para esta página, podemos ver que as coisas me daram muito em apenas 20 anos, porque estes pontinhos aqui, o que mostram, eram os números de servidores web que inseriam em Portugal nos anos 90. Portanto, não havia Google, não havia Facebook. Basicamente, a navegação fazia-se carregando nestas ligações, portanto, era salto a salto, link a link, para encontrar a informação. Portanto, se nós quiséssemos saber, por exemplo, pegando naquele exemplo que eu dei há bocado, quais são as páginas que falavam sobre a rádio de televisão portuguesa, a única hipótese é ir saltando de servidor em servidor e procurar nos conteúdos para ver se encontrávamos páginas que contenham esta informação. Portanto, as coisas me daram muito em relativamente pouco tempo. Portanto, nós guardamos património nacional. Mas também guardamos património científico, a nível nacional e a nível internacional. Quer a FCT, quer a União Europeia, investem milhões de euros em projetos de investigação e desenvolvimento. O que acontece? Hoje em dia, quando se começa a acontecer um projeto, principalmente um projeto de investigação e desenvolvimento, o primeiro marco é criar um site, para dizer que estamos a começar a trabalhar, estamos a começar a investir, a fazer uso de o dinheiro que estamos a receber, neste caso, da União Europeia ou da FCT. E depois, toda a produção científica do projeto começa a ser publicada através do site. É simples, é barato, é rápido, é acessível. Qual é que é o problema? É que a informação desaparece rapidamente quando o projeto termina. Ou seja, quando o projeto termina, o financiamento termina, quem é que paga o alojamento do site? Quem é que paga o domínio? Quem é que paga a eletricidade do servidor? O projeto acabou, o fundo de financiamento acabou, portanto, normalmente, os sites desaparecem. O grande problema é que estes sites têm informação que é extremamente valiosa. Eu vou-vos dar aqui um exemplo irónico de um site que era de um projeto europeu chamado Arcomen, Arcomen, queria dizer Archiving Community Memories, e era relacionado com o web archiving, portanto, com presuração da informação publicada na web. E tínhamos aqui demonstrações técnicas, demonstrações de sistema, conteúdos de formação, training, código aberto, vídeos, publicações e eventos, isto aqui é trabalho relacionado, portanto, qualquer pessoa conseguia ir a este site e rapidamente tinha uma visão de tudo o que o projeto tinha produzido. Portanto, além das publicações científicas, que são o contributo normal, o standard dos projetos científicos, tínhamos aqui também demonstrações, oi, desculpem, tínhamos aqui também as demonstrações, conteúdos de formação, por exemplo, que não estão nas publicações científicas, mas são extremamente úteis, não é? Por exemplo, se nós virmos um vídeo que em 5 minutos explica o que é que aquele projeto é, é muito mais prático, é muito mais simples e muito mais acessível de o estarmos a ler dezenas de papers espalhados por imensas publicações científicas que nem sequer conseguimos de maneira rápida agregar que são todos frutos daquele projeto. Portanto, é muito mais prático irmos aqui ver um vídeo e perceber, pelo menos, se isto é aquilo que me interessa para um determinado contexto. Portanto, este site, se vocês forem à procura dele hoje em dia e escreverem no Google ou arcomen.eu, na verdade, o site ainda existe. Mas o site já não é o mesmo site. Portanto, continua alguma coisa a ter a ver com preservação e com memória? Dizem aqui, European Archives, Museums and Libraries in the Age of Social Media. Portanto, quem comprou o domínio foi inteligente, percebeu que isto tinha alguma coisa a ver. Portanto, se calhar as pessoas queriam ver isto, até podiam ter interesse nisto. Mas isto é um site de booking. Ou seja, depois o que eles vendem aqui é Finding Book European Best Historic and Luxury Hotels. Portanto, não tem nada, ou melhor, tem pouco a ver com ciência de eu. Portanto, este conteúdo extremamente útil desapareceu. O site continua ativo, mas já não tem nada a ver com a informação original. Bom, então, nós, quando nos deparámos deste problema, com este problema, tentámos resolvê-lo. Então, há um portal chamado European Open Data Portal, que tem uma série de dados abertos relacionados com a União Europeia. E nós descobrimos que lá há uma base de dados e que nós conseguimos descarregar, basicamente, num formato Excel, que tem uma série de metadados relacionados com os projetos europeus de investigação e desenvolvimento financiados. Tem, por exemplo, o acrónimo do projeto, o título, qual era o objetivo. Portanto, tem aqui uma série de metadados, metem a informação extremamente útil. E uma das colunas, que nós ficámos extremamente felizes por descobri-la, chama-se Project URL. Portanto, basicamente, tinha o URL do projeto. Ou seja, em teoria, nós, basicamente, descarregaríamos este Excel, copiávamos os URLs todos, gravávamos esta informação e estavam preservados os conteúdos relacionados com os projetos de investigação e desenvolvimento. Só que a teoria é diferente da prática. Na prática, quando fomos ver este Excel, apenas 8% desta base de dados na União Europeia é que tinha um Project URL associado. Portanto, para a grande maioria dos projetos, portanto, 22% dos projetos, não havia qualquer tipo de registro de informação online relacionada com os projetos. Nós, empiricamente, sabemos que isto não é realidade. Nós sabemos que a maior parte dos projetos, ou a grande parte dos projetos europeus, têm alguma informação online relacionada. Portanto, o que houve aqui foi uma falha de documentação por parte das instituições que gerem esta base de dados. Pronto, destes 18%, que já são pouquinhos, pouquinhos ainda estavam ativos em 2015, quando nós fomos tentar recolher a informação. Pronto, se nós formos ver aqui este gráfico, temos aqui, isto é FP4, portanto, foi o programa de financiamento ocorrente de 1994 a 1998, menos de 8% ainda estavam ativos. No FP5, que terminou em 2002, aqui diria que são, para aí, 10%, o que terminou em 2006, cerca de 26%, mas se formos a ver, o programa europeu, que tinha terminado apenas há dois anos, que era o FP7, que tinha terminado em 2013, já só dos 8%, apenas 64% é que ainda estavam ativos. E ativos não é garantia que o conteúdo se fosse relacionado, é só que dava um resultado qualquer, que não dava uma mensagem de erro. Ou seja, apesar deste esforço, a conclusão que nós chegámos foi que a informação se estava a perder. E então, nós tentámos remendar isto de alguma maneira. Então, com os nossos escassos recursos, o que é que nós fizemos? Pegámos naqueles metadados relacionados com os projetos europeus, portanto, nós sabíamos qual era o nome do acrónimo do projeto, sabíamos qual era o objetivo, sabíamos com umas palavras-chave, e se eu desse este trabalho a alguém, o que é que esta pessoa ia fazer? Ia pegar naquela informação e ia pôr no Google, certo? Só que eram 23 mil projetos, portanto, nós não temos pessoas para fazer isto. Então, automatizámos o processo, ou seja, nós fizemos um programa de computador que pegava naqueles metadados e ia à procura do Google automaticamente a informação relacionada, identificava os endereços e depois nós automaticamente recolhíamos a informação também. E o resultado foi que preservámos 52 milhões de fecheiros, cerca de 7 terabytes, relacionados com ciência. E, por exemplo, em relação ao conjunto de dados do FP7, que tinha sido terminado há cerca de 2 anos e para o qual a maior parte dos sites não tinha qualquer project URL, ou seja, para a maior parte dos sites não havia qualquer referência para a informação online relacionada, nós completámos a base de dados em 87%. Ou seja, a informação existia online, só que não estava a ser devidamente documentada. E com este processo relativamente simples, conseguimos completar esta base de dados e também preservar esta informação. à data de hoje somos uma das referências no European Open Data Portal. Com este projeto que nós fizemos, como uma das boas aplicações que pode ser feita de dados abertos. Portanto, pontos a reter. É importante que os dados estejam abertos, porque mesmo que nós não conseguimos resolver o problema, alguém pode conseguir, mesmo que esteja no outro lado do mundo e nós nunca tínhamos ouvido falar neles, que foi o nosso caso. Portanto, na União Europeia, a equipa do Portal de Dados Abertos nunca tinha ouvido falar em nós, mas ficou extremamente feliz porque nós temos feito este contributo. Todos os dados estão disponíveis em acesso aberto, também tudo o que nós fizemos está disponível, portanto pode ser reutilizado. Ainda mantendo aqui a temática do acesso aberto, há aqui do educário na sala. Ok, são alguns, alguns, ok. Há aqui um problema muito grave, que é, nós guardamos, ou os bibliotecários, as bibliotecas guardam com muito cuidado as publicações científicas, só que as publicações científicas citam outros recursos, outras publicações, só que cada vez mais citam recursos online. Então, estes recursos online desaparecem tal como os outros. O que nós temos depois são publicações científicas em que a parte das referências bibliográficas e das citações, como nós sabemos, é extremamente importante para a bibliometria, por exemplo, perde-se. É uma manta de retalhos, de links quebrados, em que um cientista, se quiser repetir uma experiência, não consegue repetir porque as fontes de informação e as citações que são feitas são para recursos que já não estão disponíveis. Ora, isto é extremamente grave porque uma das bases do conhecimento científico é que as experiências têm que ser reprodutivas. ou seja, se nós tivermos uma publicação que cita, por exemplo, um conjunto de dados que foi usado numa experiência, mas este conjunto de dados que estavam online já não está disponível, um cientista não consegue reproduzir a experiência. Se não consegue reproduzir a experiência, a publicação deixou de ser científica. Ou seja, perdeu-se conhecimento, perdeu-se ciência. E todas estas publicações são publicações da área de Biologia, da Agricultura, de Ciência, de Informação, de Informática, em que houveram investigadores que fizeram estudos e mostraram atenção que isto é um problema grave, as nossas publicações científicas da nossa área estão a perder qualidade porque citam recursos online. E aqui a solução não é passar a citar recursos impressos, porque grande parte destes recursos não têm versão impressa, são exclusivamente online. Aqui a solução é preservar os conteúdos que estão online. Portanto, o arquivo da web permite também preservar e de alguma maneira fortalecer o conhecimento científico. Mas também temos património popular. Por exemplo, o movimento Punk Straight Edge dos anos 90 chegou a Portugal mais ou menos ao mesmo tempo que a internet e entretanto já desapareceu. Quem é que conhece o movimento Punk Straight Edge? Pronto. Portanto, isto não deve realmente servir para nada, não é? O movimento Punk Straight Edge foi dos primeiros movimentos organizados em Portugal ao pôr-se à Torada. Eu tenho aqui, por exemplo, uma demoteca em 1992 que é Juntos contra a Torada. Portanto, de uma forma estruturada e organizada começaram a pôr em causa esta prática em Portugal. E, portanto, em 1922 a Torada era um assunto de punks mas em 2018 um assunto de ministros. Será que alguns dos ministros eram punks? Não sabemos. A questão é será possível estudar algum fenómeno que tenha ocorrido nos últimos 20 anos de forma rigorosa sem considerar a informação publicada online? Bom, e nós guardamos informação relacionada também com a Europa. Portanto, nós preocupamos principalmente com Portugal, depois com a ciência e depois também com a informação de interesse europeu. Portanto, nós somos europeus que interessa a Europa interessantes a nós e, portanto, nós também fizemos aqui pelo menos uma experiência para tentar resolver o problema também da transiência da informação mesmo em órgãos oficiais da União Europeia. Este site aqui, European Union National Institutes for Culture. Isto parece importante, não é? Portanto, é um site da União Europeia que listava e tinha informação acerca de institutos nacionais para a cultura. Acho que isto é indiscutivelmente interessante do ponto de vista da direção cultural da Europa. Mas em 2018 é o quê? Um site de casinos online. Ok? E, portanto, a própria União Europeia tem falta de consciência e da importância de preservar o seu património. O que é que nós tentámos fazer? Nós não temos assim muita gente então, normalmente, o que a gente faz é pôr-nos com todos a trabalhar para nós. Ou seja, força bruta, por assim dizer. Então, nós inicialmente pensámos vejo que recolheu o ponto é o todo ou pelo menos o conseguimos. Então fizemos três recolhas experimentais do domínio ponto é o que é da União Europeia e recolhemos cerca de 295 milhões de fecheiros que são cerca de 20 terabytes que estão despesquisados. Portanto, se vocês quiserem pesquisar sobre sites do ponto é o temos este protótipo que está disponível em lerquivo.mpt barra e só deve. Eu vou disponibilizar esta apresentação depois também no nosso site. Vocês depois podem ver estes links e saber mais sobre alguma destas coisas que eu estou aqui a apresentar. para surpresa nossa, mais uma vez a prática é diferente da teoria, nós pensávamos que íamos recolher aqui sites de grande valor europeu, portanto, esta abordagem de força bruta ia funcionar e que grande parte da informação esteja extremamente útil para o património da herança cultural da União Europeia. se a preservação da herança cultural da União Europeia for sites de pornografia e de spam somos capazes de ter tido um grande sucesso. Se não, foi um tiro um bocado ao lado porque, ao contrário do que nós pensávamos, o ponto é o está, eu não diria repleto, mas fortemente povoado de sites deste índolo e não de sites oficiais relacionados com a União Europeia mesmo no seu sentido lato. Bom, mas quando nós falamos em património, aqui verá, isto um bocado, isto há três dias já estava afónico, portanto, eu estou contente estar aqui com esta voz um bocado rouca porque eu estava a ver que não conseguia fazer esta apresentação. Portanto, nós guardamos sites da União Europeia ou relacionados com a Europa, mas também guardamos sites relacionados com o mundo, sites de interesse mundial, só que lá está, nós tentamos ser o mais focados possível à medida que há mais informação disponível. Portanto, nós a nível mundial o que nós tentamos fazer é, nós somos parceiros, somos membros desta organização que é o Internet, International Internet Preservation Consortium, portanto, é um consórcio de, como não me indica, de organizações que se preocupam em preservar a informação publicada online e eles fazem coleções a nível mundial relacionadas com alguns eventos, como, por exemplo, notícias, temos aqui as notícias, os Jogos Olímpicos, crise dos refugiados na Europa, celebrações da Primeira Grande Guerra, organizações internacionais de cooperação. Portanto, estas coleções são muito bem cuidadas porque são as pessoas de diversas organizações espalhadas pelo mundo que selecionam cuidadosamente os sites que depois são guardados e nós guardamos esta informação também no arquivo.pt, portanto, nós temos também informação de interesse mundial que pode ser pesquisada através do nosso serviço. Portanto, basicamente, o consórcio todo seleciona e o arquivo.pt e o Internet Archive depois guardam esta informação e dão acesso para que seja preservada e pesquisável ao longo do tempo. E podemos ver, por exemplo, aqui uma página relacionada com um personagem da Primeira Grande Guerra que era o Soldado de Milhões que, entretanto, até fizeram uma série na televisão que passou recentemente em que nós conseguimos ver aqui como é que um arquivo da web guarda informação de uma era em que nem sequer havia computadores na Internet e mesmo acesso à eletricidade era relativamente restrito. Portanto, nós conseguimos encontrar no arquivo.pt informação da era pré-digital e também de interesse mundial. Bom, mas mais importante do que isto, do que estes exemplos é quanto é que vale para vós recuperar um trabalho perdido? Quanto é que vale aceder a informação rapidamente à informação histórica? Quanto é que vale preservar o resultado do trabalho de cada um de nós? Isto são perguntas em que a percepção de valor varia. Ou seja, é difícil dar um valor ao património que é preservado pelo arquivo.pt. No entanto, eu fiz aqui um exercício para tentar nos dar um número. Para a maior parte das pessoas, património tem que ter algum valor monetário associado. Então, eu tentei aqui fazer um exercício para vocês no fim e vão me dizer se eu inventei muito aqui ou não. Portanto, quando queremos saber alguma coisa, o que é que fazemos? Perguntamos ao tio Google, não é? Então, eu queria saber quanto é que custa fazer um site. Então, fui ao tio Google e perguntei quanto é que custa fazer um site? E então, há um estudo de 2016 que dizia a parte do design mais desenvolvimento custa mais ou menos 5600 euros fazer um site. Portanto, a parte tecnológica e desenho, pronto, eu sei que tem este número, mas uma coisa é certa, há 20 anos para vocês fazerem um site tinham que contratar pelo menos, eu não diria um batalhão, mas uns quantos engenheiros informáticos. E portanto, há 20 anos eu garanto-vos que este valor era muito mais elevado. mas vamos aceitar 5600 euros por um site, ok? Alguém se apoia fortemente a isto? Não? Bem, mas mais importante do que a plataforma tecnológica é criar os conteúdos. Escrever os textos, rever os textos, obter fotografias, processar fotografias, editá-las. E então, eu perguntei quanto é que custa criar o conteúdo para os sites? E obtive aqui um valor de cerca de 68 euros por página. Isto até me parece bastante barato, mas aceitei este valor porque um texto para ser bem escrito e usar uma escrita para a web tem que ser revisto várias vezes e acho que demora bastante tempo. Mas vamos aceitar este valor, ok? Então, com estes dois valores eu tive a fazer, tive a tentar fazer uma estimativa de investimento, um investimento que foi feito ao longo dos anos para criar o património que está agora preservado no arquivo .pt. Ou seja, nós temos cerca de 6 milhões de sites. Portanto, 6 milhões de sites a 5600 euros cada um dá 33 mil milhões de euros investidos na criação de sites. E temos cerca de 2700 milhões de páginas. A data de hoje já temos mais, mas se multiplicarmos por 108 euros obtemos então o simpático valor de 183 mil milhões de euros. Portanto, o total do investimento que foi feito para criar o património que nós estamos a preservar soma 216 mil milhões de euros. Nós sabemos que isto é bastante dinheiro, é mais que o euro ou milhões, portanto deve ser bastante dinheiro, mas se eu sei que é mais que o PIB de Portugal. Portanto, se não houvesse o arquivo .pt, todo este investimento ou grande parte dele teria desaparecido para sempre. Então, como eu não quero que o vosso património seja perdido para sempre, há uma série de coisas que vocês podem fazer. A primeira coisa que vocês devem fazer quando criam um site, vocês, os vossos amigos, os vossos colegas, os vossos familiares, é sugerir que nós arquivemos o site. Portanto, não interessa o domínio .com, .net, não interessa. Mas porquê é que é importante que vocês nos sugiram o site quando ela é criada. É que assim nós guardamos o site desde o início. O vosso site vai evoluir ao longo do tempo. E vocês, as páginas tantas, sem querer, eu sei que vocês são pessoas cuidadosas, mas vocês, sem querer, podem apagar alguma coisa que não deviam. E depois pensam, é pá, estudantes, o ano passado aqui estava bem e eu apaguei a página sem querer. Se vocês sugerirem o arquivo .pt, nós guardemos isto histórico, vocês conseguem, de alguma maneira, recuperar a informação porque nós começámos a guardar a página desde que vocês já sugeriram. o que vocês não devem fazer é telefonar para cá uma semana antes de desligar o site e dizer, olha, vamos desligar o site, está aqui, guardem. Nós não conseguimos ser assim tão céleros. Podemos tentar, mas nem sempre conseguimos guardar o site com a qualidade que era necessária. se vocês sugerirem o site com o tempo, sugerirem o site para nós, basta tirar aqui o arquivo .pt, sugerir, é fácil, é barato, é à borda, mais barato que isto é difícil, basta sugerirem a página de entrada, nós recolhemos o site, depois passado um ano mandamos um e-mail para vós a dizer, olha, já recolhemos o site, vejam se está tudo ok, vocês podem ver se o site está ok, se não estiver ok, dizem, e nós podemos tentar resolver o problema. se deixarem as coisas para a última, às vezes já não dá para resolver problemas. Pronto, e nós tentamos, por exemplo, evitar que aconteçam problemas destes. Este é o site psd2011.com que alguém teve a boa ideia de sugerir que nós o arquivássemos em 2011. E, portanto, este partido ganhou as eleições, portanto, isso faz parte da história. É um site que tem, é importante o que é que este partido anunciou antes de ser eleito, também depois é possível ver o que é que fez depois de ser eleito. E este site está no arquivo.pt. Mas, se vocês fossem ver como é que era este site em 2015, era um site que vendia peças de automóveis. E eu gosto de dar este exemplo e depois pensei, epá, se calhar isto já não está assim, se calhar o site do PSD outra vez ia aqui enganar as pessoas. E então fui ver como é que era o site à data de hoje. E hoje não é um site de peças de automóveis, é um site de jogo online, também numa língua asiática, suponho que seja chinês. Portanto, se alguém quisesse ver o site do PSD de 2011, é lá, já há. Bem, estou-me aqui a fazer sinal, tenho que acabar a minha apresentação. Portanto, se vocês quisessem analisar como é que era o site do PSD 2011.com, se não fosse um arquivo da web era difícil. Para o ano é ano de eleições, vão haver eleições europeias e legislativas, os europeus são em maio, as legislativas são em outubro, e nós precisamos da ajuda da comunidade para identificar os sites relacionados com as eleições. Os sites das eleições são excelentes para demonstrar a utilidade dos arquivos da web, porque aparecem muito próximo da data das eleições e desaparecem muito pressa depois da data das eleições. Portanto, é fácil mostrar qual é a utilidade dos arquivos da web. Qual é que é a dificuldade? É que precisamos que nos ajude a identificar estes sites, porque eles aparecem tão depressa, tão rapidamente, que precisamos que a comunidade nos ajude a identificar estes sites. E nós, portanto, nós temos feito isto ao longo dos anos, mas quanto mais pessoas nos ajudarem, tanto melhor, porque quer dizer que cada vez conseguimos fazer uma preservação melhor da informação. É também importante que quando vocês publicam um site tenham alguns cuidados para que o site possa ser preservado. Este tipo de recomendações estão disponíveis online no arquivo.pt barra recomenda e nós também oferecemos formação. Hoje não incluímos este conteúdo, porque temos vários conteúdos de formação, mas podemos dar este tipo de formações como criar sites preserváveis se formos solicitados para tal. A analogia que eu costumo fazer é, aliás, na primeira vez de fazer a analogia vou-vos dar um exemplo. toda a gente sabe que um documento impresso sem data de publicação tem um valor, tem uma utilidade pequena, não é? Portanto, não há um contexto temporal para aquela informação, seja um documento interno, seja uma publicação. Mas nesta prestiginosa mudança para a migração para o mundo digital, alguém esqueceu de ensinar isto às pessoas que publicam, por exemplo, jornais online. Nós temos aqui um jornal de referência que é o Observador, um jornal online português de referência, em que temos aqui uma notícia de última hora, ataque experiente com precisão militar, em que a data é atualizada. Portanto, nós fomos ao arquivo.pt, a data de recolha é dia 8 de janeiro, mas isto não aconteceu dia 8 de janeiro, isto aconteceu dia 7 de janeiro. Portanto, se a data tivesse sido publicada, alguém conseguia interpretar que a data de publicação é dia 7 e a recolha foi feita dia 8. Não havendo esta informação, alguém no futuro pode erroneamente interpretar, porque também não tem outro tipo de informação, que isto aconteceu dia 7. Portanto, estas recomendações não são recomendações técnicas, são coisas extremamente simples que, entretanto, se perderam. Outra coisa, quando vocês desligam um site ou fazem uma nova versão do site, não matem o vosso site. Ou seja, nós temos um serviço que neste momento é de acesso restrito, que se chama o mural do arquivo.pt e melhor do que explicar é mostrá-lo em ação. Portanto, temos aqui um site que era o mic.pt. Este site foi desativado, portanto, já não é mantido, porque foi atacado e tive nenhuma série de problemas, porque, entretanto, a mic desapareceu, esta organização desapareceu, portanto, não havia ninguém manter o site. Portanto, este site era uma grande fonte de problemas. Mas a informação era extremamente útil e é. Então, nós fizemos o que se chama uma recolha de alta qualidade deste site e o domínio, hoje em dia, continua a existir. Portanto, se for ao Google e escrever www.mic.pt recebe esta notificação a dizer que foi o Instituto que desapareceu, mas pode ver o seu conteúdo no arquivo.pt. Portanto, nós preservámos o site e os responsáveis deixaram de ter esta preocupação e as pessoas podem aceder usando o mesmo endereço que usavam originalmente. Também temos aqui uma ferramenta que está em desenvolvimento que se chama-se Robustify, em que basicamente permite fazer o seguinte, vocês só têm que inserir uma linha de código nas vossas páginas e todas as ligações quebradas que possam ocorrer são redirecionadas para o arquivo.pt. Ou seja, nós temos muito cuidado com os conteúdos atuais, mas, por exemplo, um conteúdo que foi publicado há um ano, se calhar cita outras páginas que entretanto já desapareceram e nós nunca temos tempo para andar a manter os links dos sites das páginas que publicámos há um ano. Portanto, se fizermos esta linha de código, ele automaticamente detecta que o link está quebrado e redireciona para o arquivo.pt. Portanto, os utilizadores do vosso site visitam o site, carregam nesta ligação e recebem uma notificação a dizer este link está quebrado mas pode ver se foi preservado no arquivo.pt. Portanto, nós damos informações gratuitas, se quiserem saber mais acerca delas podem visitar arquivo.pt barra forma. Portanto, a primeira é sobre como usar o arquivo no geral, a segunda é como publicar informação preservável e a terceira mais técnica que é sobre como criar novas aplicações sob o arquivo.pt. E acerca disto o Ricardo Campos vai falar a seguir e vai mostrar o que é que se consegue fazer. Portanto, eu convido-vos a inscreverem-se na nossa mailing list para não perdizerem as informações mais importantes e para nos ajudarem, por exemplo, com a recolha das eleições, dá-nos imenso jeito porque a partir desta mailing list nós pedimos ajuda. E atenção que o prémio arquivo.pt está de volta ou estará de volta em 2019. O primeiro prémio são 10 mil euros, o segundo são 3 mil e o terceiro são 2 mil. Sobre qualquer tema as pessoas podem concorrer em equipa ou individualmente. Se quiserem saber mais acerca dos prémios vejam arquivo.pt barra prémios. As datas e o regulamento vai ser muito semelhante ao do ano passado. Portanto, se derem uma vista de hoje no que foi feito o ano passado terão uma boa ideia do que é que vai ser feito este ano. E para finalizar, eu gostava que vocês pelo menos retivessem estas 3 ideias que são a informação e património. Esta é fácil de convencê-los. A segunda é que grande parte da informação que nós usamos hoje em dia que consultamos e que produzimos está exclusivamente online e portanto é importante não perder este património também. Portanto, a informação online também é património. E resta-me concluir a minha apresentação. Vou deixar esta folha e dar a palavra a seguir ao Ricardo Campos. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos